O neutrino é uma partícula subatômica, um pedacinho minúsculo de matéria que não tem carga elétrica e que quase não reage com a matéria. Cerca de 65 bilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado da superfície da Terra voltada para o Sol, a maior fonte próxima, a cada segundo, sendo a segunda partícula conhecida mais abundante do universo, depois do fóton, que pode revelar segredos sobre a matéria escura, que se acredita ser o que compõe 28% do cosmos. Para estudar os neutrinos, cientistas instalaram um detector de partículas chamado phaser, no LHC, o maior colisor de partículas do mundo. Uma equipe internacional liderada por físicos da Universidade da Califórnia acaba de alcançar a primeira detecção de candidatos neutrinos a neutrinos produzidos pelo LARD Hadron Collider. Em um artigo publicado na revista Physical Review D, os pesquisadores descrevem como observaram seis interações de neutrinos durante uma execução piloto em 2018. Antes deste projeto, nenhum sinal de neutrinos foi visto em um colisor de partículas. Este avanço significativo é um passo em direção ao desenvolvimento de uma compreensão mais profunda dessas partículas indescritíveis e do papel que desempenham no universo, disse o coautor Jonathan Feng. O instrumento piloto era composto de placas de chumbo e tungstênio, alternadas com camadas de emulsão. Durante as colisões de partículas no LHC, alguns dos neutrinos produzidos se chocam com os núcleos dos metais densos, criando partículas que viajam pelas camadas de emulsão e criam marcas que são visíveis após o processamento. Essas gravuras fornecem pistas sobre as energias das partículas e seus tipos ou sabores, tal, muon ou elétron, e se são neutrinos ou antineutrinos. De acordo com Feng, a emulsão opera de forma semelhante à fotografia na era pré-câmera digital. Quando um filme de 35 milímetros é exposto à luz, os fótons deixam rastros que são revelados como padrões quando o filme é revelado. Após ter comprovado a eficiência do detector por emulsão para observar as interações dos neutrinos produzidos em um colisor de partículas, a equipe do Phaser está preparando uma nova série de experimentos com o instrumento completo, que é muito maior e significativamente mais sensível, para investigar a matéria escura no LHC. Eles esperam detectar fótons escuros, o que daria aos pesquisadores um primeiro vislumbre de como a matéria escura interage com os átomos normais, por meio de forças não gravitacionais. Enquanto o detector usado no teste pesava cerca de 29 quilos, o instrumento Phaser-NU pesará mais de uma tonelada e será muito mais reativo e capaz de diferenciar entre as variedades de neutrinos. Dada a potência do nosso novo detector e sua localização privilegiada no CERN, esperamos ser capazes de registrar mais de 10 mil interações de neutrinos na próxima execução do LHC, começando em 2022, disse o coautor David Kasper, do projeto Phaser. Kasper disse que houve apenas cerca de 10 observações de neutrinos Tau em toda a história humana, mas que ele espera que sua equipe seja capaz de dobrar ou triplicar esse número nos próximos três anos. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau! 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 Tchau!